Uma audiência de, sei lá, 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, imagina que você pode hoje se comunicar com centenas de pessoas quando você abriu uma live ou quando você subiu um vídeo. O que isso pode representar para a sua vida? Se você não tiver a ideia do que fazer com isso, eu posso abrir sua mente aqui. Você pode vender um produto, você pode vender um serviço, você pode vender um curso, você pode vender uma mentoria, você pode vender o que você quiser para essa audiência. Você consegue vender, porque as pessoas vão gostar de você, elas querem alguma solução a mais do que você tem para oferecer. E fazer vídeo vai te permitir chegar lá. E mesmo que você não venda um produto, você pode vender uma ideia, sei lá, você tem uma startup, você quer falar para as pessoas como o seu produto funciona, como você atende os seus clientes, como você resolve os problemas de determinadas empresas. Antigamente para fazer isso você tinha que, sei lá, escrever um blog, ou você tinha que publicar um livro, ou qualquer outra coisa. Hoje em dia, a maneira mais fácil e mais simples de fazer é ligar uma câmera e começar a falar com ela. Porque você não está falando com uma câmera. Se você parar para pensar, você fala com uma audiência. A hora que você publica esse vídeo na internet, ele vai para centenas, para milhares de pessoas. E você tem esse poder hoje em dia. Você não precisa da Rede Globo, você não precisa de nenhuma rede de televisão, você só precisa da sua câmera e entrar em contato com as pessoas direto pelas suas redes sociais. E pode começar pequenininho, e você não deve ter vergonha disso. O meu canal começou com zero inscritos, assim como o canal do Whindersson, assim como o canal de centenas de milhares de pessoas, mundo afora. Começa do zero e pouco a pouco você vai subindo. E eu posso falar para você uma coisa, desde que o meu canal tinha 20 mil inscritos, 20, 30 mil inscritos, ele praticamente paga as minhas contas. Ah, Michael, mas você não ganha dinheiro assim com clique e com anúncio. Não, eu não ganho dinheiro com anúncio. Os anúncios me dão, sei lá, 300 dólares, 350 dólares, não mais que isso. Onde eu ganho dinheiro no meu negócio é fazendo o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. É vendendo uma ideia de você fazer alguma coisa. Então, eu entrego alguma coisa de valor e as pessoas que vão comprar essa coisa de valor me pagam em dinheiro.